o salve galerinha todo mundo tranquilo hoje vamos mais um vídeo da nossa série garcia explica eu vou falar para vocês sobre sistema operacional que que essa operacional um resumo bem básico uma um pedaço da história bem básica também tá é só para o pessoal começar a entender um pouco mais sobre isso isso vai ser um vídeo superficial atualizando agora tá não quem está estudando a área de informática não adianta querer assistir esse vídeo não aprender muita coisa porque é um vídeo bem superficial a a idéia é explicar qual a diferença de windows por word de linux para photoshop ou seja vou explicar basicamente que é um sistema operacional vou falar sobre alguns mais mais famosos rapidinho também e eu não sei se vai ser um vídeo muito curto ou longo mas eu não quero que seja tão longo assim tá se eu fosse fácil emocional ficariam seis meses falando pelo menos para poder ter uma noção básica né foi a matéria da faculdade seis meses enfim estão profissional o seguinte você tem um computador você tem um hardware né você tem ali a processadora com a camanha memória hd e eu sou webcam então nesse hardware você vai ter em cima dele e você vai querer trabalhar você vai abrir o word você vai abrir o chrome não sei você vai abrir um software né então basicamente resumindo por enquanto rádio você chuta só que você xinga né hardware é o físico só que é o lógico informação tá ali dentro só que um software funcionar você tem que ter um sistema operacional que que é isso é mais ou menos a camada do meio do sanduíche aí é o que vai fazer a comunicação com o seu hardware a comunicação do seu hardware com o seu software para poder te dar informação a no seu dispositivo de entrada e saída eu vou ler também uma definiçãozinho aqui para ficar bonitinho tá e a gente vai falar mais sobre isso o sistema operacional é o conjunto de programas que gerenciam recursos processadores armazenamento dispositivo de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos tá sistema que faz a comunicação entre o hardware e os demais softwares sistema operacional que é uma plataforma comum para todos os programas utilizados tá então a por exemplo eu tenho um computador aqui com o i7 isso é um hardware seu processador dele a placa tá ali com os resistores com as coisas ea memória ram eu tenho 16 gigas de memória ram a um hd de 1 tera isso é o hardware para isso funcionar para eu fazer sentido disso para eu conseguir usar isso aqui eu tenho um sistema operacional no meu caso aqui eu tenho um linux eu tenho um linux um debian tá um debian linux é uma distribuição de linux já chego nessa parte mas a maioria de vocês imagina que vai estar usando windows tá então você tem um windows menos é aquilo aquela telinha que você vê só que para você ver a extensão dessa complexidade desse assunto é o seguinte quando você abre aquele explorador de arquivos explorador de arquivos é um programa que está no sistema operacional você abre lá a foto naquele naquele programa de foto padrão do windows aquilo é um novo programa que está no sistema operacional função operacional é um conjunto de rotina de programação conjunto de programinhas ali um conjunto de coisas ali né de de alguns dados ligam as informações alguns zeros e uns ali que vai fazer a intermediação de todos os softwares que você está instalando na máquina com o seu rádio a hoje em dia o sistema operacional já vem com bastante software pré-instalado por exemplo o windows vem com o internet explorer que é um navegador de internet vem com o notepad que é um editor de texto é básico mas é um editor de texto vem com eu sei vários joguinhos e tal isso são programas que já vem pré-instalados no seu software no seu sistema operacional você pode colocar outros softwares no seu sistema operacional como o próprio microsoft office que é uma suite da microsoft como chrome o firefox e por aí vai então você vai pondo mais programas mais mais softwares no seu sistema operacional o sistema operacional é a base para isso tá dentre os sistemas operacionais mais famosos vamos começar para microsoft né tem o dos a uma historinha aí de que a gente estuda na informática de a gente diz que o gates comprou esse sistema operacional de um cara qualquer e foi correndo lá mostrar para xerox para conseguir patrocínio para conseguir alguma parceria aí nas empresas porque ele tinha ligado e conversado com um cara antes né e tal não sei o que e tinha já reunião e que ele tinha um sistema operacional apresentar e ele não tinha então ele comprou esse do cara e começou a usar fez algumas modificações e tal e foi usando a partir disso aí o dose foi a base para o windows tá lá nos primórdios dos tempos lá atrás e se não me engano se eu não me equivoco a partir do xp já não é mais não usa mais o dose ou pelo menos você não tem acesso mais ao dose pelo sistema operacional você tem o pronto comando do 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 mas não é aquilo é uma emulação dizem eu não sei eu não tenho certeza também mas enfim eu não tenho certeza também mas enfim eu não tenho certeza parecido é só aquelas linhas de texto aquelas coisinhas lá aquele a tela preta aquele cursorzinho piscando verde ou branco depende da época está mexendo aí de alguns fatores e disso veio o tal do linux tá o caboclo chamado linux torvod ele estava usando se não me engano ainda fora algum bsd já chegou nele e ele estava meio para o taço da vida porque ele queria uma algo livre algo não sei o que ele queríamos modificações ele tinha seus propósitos propósitos específicos e ele foi desenvolver o kernel do linux e daí em diante começou a desenvolver o linux tá por consequência a a apple também estava desenvolvendo já tinha sua senhora operacional estava desenvolvendo ele hoje é o mac os a baseado também em unix tá então por isso que a gente diz que todos os três grandes senhores operacionais hoje do linux windows e mac todos eles foram vieram no mesmo lugar que são todos eles baseados em unix tá dessa maneira que eu contei o windows do 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 unix o linux do do unix também o mac também tal inclusive o mac tem sim um terminal muito parecido com o linux do linux tá a e bom hoje também temos sistemas operacionais para dispositivos móveis por exemplo aqui eu tenho um android o android é uma distribuição linux ele usa ele usa um kernel linux tá e ele é baseado um nesse kernel então ele é um linux também mas a diferença do windows mac os por um linux normal pro android no caso da apple o ios né é que é a arquitetura do processador então o professor tem uma arquitetura dentro dele esse aqui é um 64 bits é um x86 então a arquitetura dele é x86 é 64 bits aqui a arquitetura é army 64 bits também então como a arquitetura é diferente as operacionais são vamos dizer assim um não funciona no outro por causa do processador esse processador aqui não vai entender as instruções que é mandada para ele a produção profissional que seria o android por exemplo se a gente quiser colocar o android aqui no computador normal a gente tem que ter um emulador tem que ter uma máquina virtual alguma coisa do gênero assim então isso é o sistema profissional é o que está mediando o hardware né que está aqui embaixo do software que está aqui em cima né para você usuário esses são os sistemas profissionais mais conhecidos nós temos aí também o bsd o free bsd que são vertentes mais corporativas são usados mais para servidores etc e tal tem pessoas que usam bsd por aí mas poxa vida né eu mesmo uso linux eu raramente uso meu windows quando eu estou usando é para fazer alguma coisa para o canal ou algo que eu realmente não encontrei a maneira de fazer no linux eu estou com muita dificuldade por algum motivo específico como minha máquina era de produção eu não posso fazer tanto teste nela que se eu quebrar aqui o linux embora seja um debian que é um dos mais estáveis que existe eu atrasaria a produção do canal mas eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre o que é isso aí tá um conselho que eu dou para vocês se vocês usam windows está na hora de começar a conhecer o linux vocês tem um minuto para ouvir sobre a palavra do pinguim pois então a vantagem que eu pessoalmente vejo do linux em cima do windows além de ser gratuito além de ser open source que isso quer dizer que um erro uma falha de segurança não é uma empresa vai monopolizar a correção e sim uma grande comunidade de pessoas é que ele é mais leve tá que um windows é e básica eu até hoje eu não achei nenhum software que eu tenho que pagar para o linux porque eu não precisei de nenhum software que eu tivesse que pagar todos os softwares que eu uso são gratuitos só baixar e usar e pronto tá em contrapartida windows não todo o programa de windows que eu conheço que meus amigos usam que eu posso ouvir falar tem uma alternativa para linux só tem que aprender um pouquinho a ver como é que ele é vai ter uma interface diferente por exemplo o LibreOffice para o Word vai ser um pouquinho diferente mas as funções estão aqui tá é não é difícil de mexer não é igual antigamente tem que ficar lá escrevendo milhões de linhas de código para instalar e desinstalar as coisas tá é tudo hoje tem interface gráfica você vai estar um programa no linux igual você está no seu celular você tem uma lojinha lá o que a gente chama de repositório para poder selecionar o software que você quer instalar é inclusive mais fácil que o windows hoje só alguns programas estão na 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 loja da microsoft né mas é aqui naquele esquema todos os sistemas passados estão convertendo para isso para um repositório gráfico você pode escolher o que você quer instalar e desinstalar é verdade sim que algumas vezes você tem que resolver as coisas por linha de comando que não tem outra maneira se tem ou não conheço e é muito mais difícil complicado mas tem bastante material na internet sobre tudo que vocês quiserem sobre Linux você só tem um pouquinho de curiosidade se você conseguir instalar der sorte de conseguir ter todos os drivers instalados já de wi-fi etc e é só você postar os programas e começar a usar deixa eu ver um pouquinho de azar tem que baixar o driver mas isso também acontece muito com o windows muito além do mais conhecimento é poder né se a gente começar a conhecer mais coisas a gente sei lá quem sabe a gente muda a visão da microsoft para eles poderem melhorar o seu profissional deles já que a gente está indo para o linux porque tem esse aquilo melhor eles são obrigados a mudar quem sabe eles mudam e começam a respeitar mais o usuário porque algumas diretrizes que eles fazem não me agradam nem um pouco tá distro de linux é o seguinte o linux como ele é descentralizado não tem uma empresa que gere ele cada grupo de pessoas pega um linux e vai modificando e redistribuindo então isso chama distribuição é uma distro eu uso a distro debian o ubuntu foi baseado no debian e por aí você tem o kali ubuntu debian outras slackware fedora red hat opensuse mint sent os arc linux cara vocês tem muita opção para escolher tá eu aconselho para quem está começando agora e pelo ubuntu ele tem muito material se você não achar material do ubuntu você vai procurar material para o debian que funciona igualzinho tá e seja feliz beleza a gente tem vídeo sobre máquina virtual para quem quiser testar sem instalar a gente tem vídeo sobre instalação em dual boot deixar os dois a gente tem vídeo sobre instalação só do seu profissional tá tudo no canal aí galera é só pesquisar que vocês vão achar aí sobre uma grande parte do sistema operacional que eu falei para vocês tá eu espero ter ajudado vocês eu espero que tenham conseguido entender mais ou menos o que é sistema operacional espero que eu tenha convencido você pelo menos ficar curioso de experimentar o linux você pode usar ele sem instalar só como um um virtual um controle virtual dentro do seu próprio computador tá dentro do seu próprio windows eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação se você gostou do vídeo deixe um like se não gostou deixe um dislike tem alguma dúvida ou sugestão pode deixar um comentário pra gente não se esqueça de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site temos todos os conteúdos disponibilizados em pdf para download para download